7, processo 48.500, 10, 84, 2016, 60. Reajuste tarifário anual de 2016 da cooperativa Aliança. Cooper Aliança, a partir de 29 de agosto de 2016. Diretor relator, doutor Tiago Corrêa. A Cooper Aliança atende a cerca de 36 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa o faturamento anual da ordem de 80 milhões de reais. No processo tarifário de 2015, as tarifas da Cooper Aliança foram em média reajustadas em 7,56%, sendo este o efeito tarifário médio percebido pelos usuários, conforme a resolução homologatória 1931. A resolução homologatória nº 2040, de 5 de abril de 2016, prorrogou até 28 de agosto a vigência das tarifas de aplicação homologadas em 2015, em consequência da alteração da data de aniversário contratual da Cooper Aliança, conforme consta do quinto termo aditivo, firmado em 9 de dezembro de 2015, referente à renovação do contrato de concessão nº 145. A superintendência de gestão tarifária, por meio da nota técnica nº 270, consolidou o cálculo do reajuste de 2016 da Cooper Aliança. E no dia 16 de agosto, a SGT encaminhou, via correspondência eletrônica, ao Conselho de Consumidores, as planilhas finais do cálculo da RTA de 2016, conforme dispõe o PRORED. Em 22 de agosto, foi consultado o cadastro de inadimplência do setor elétrico e identificou-se que não consta inadimplência relativa às obrigações setorais registradas em nome da Cooper Aliança. É o relatório, a Procuradoria já se manifestou. E o reajuste de tarifário anual de 2016, conforme calculado pela SGT, conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 6,18%, sendo 7,24% negativo em média para os consumidores em alta tensão e menos 5,44% em média para os consumidores conectados em baixa tensão. A figura 1, o gráfico 1 lá no parágrafo 14, mostra os componentes que contribuem para esse efeito médio. Então, todos têm contribuição negativa, desde encargo setorial, aquisição de energia, componentes financeiros atuais e a retirada, tem um efeito praticamente zero associado a custo de transmissão e o que é positivo seria os custos de distribuição, aqui também, particularmente por conta do IGPM, que foi bastante elevado. A tabela 2 apresenta esses valores detalhados. Aqui a gente destaca que a parcela B e os encargos setoriais, o custo de transmissão e o custo de energia, com seus pesos relativos, o principal é o custo da energia, que é de 53,33%, a parcela B, um pouco abaixo do que foi verificado no processo da Energiza Paraíba, que eu relatei agora há pouco, é de 22,96%. O gráfico, a tabela 3 mostra o custo da energia, então tem contratos bilaterais e contratos pro-info, o contrato bilateral tem uma variação um pouco negativa, o pro-info variou em 13,78%, o que contribuiu para que esse efeito médio fosse negativo. Em relação à parcela B, representa, aqui acho que o 53,33% é o custo da energia, conforme a tabela lá era 22,95%, mas seu incremento correspondeu a 2,07%, no total do efeito médio a ser percebido pelos consumidores, e no cálculo do fator X foram considerados o PDIT definidos na última revisão tarifária da distribuidora, de 1,45% e 0%. No caso, a copraliança, a variação dos indicadores de DECFEC entre 2014 e 2015 foi de menos 1,5, de modo que o valor do componente Q do fator X foi zero. Dessa maneira, para atualizar a parcela B, adotou-se a variação de GPM de 11,63, subtraída do fator X de 1,45, o que resultou num aumento da parcela B de 10,18. Os gráficos 3 e 4 apresentam a participação de cada segmento do custo. Aqui o custo da distribuição está 23%, encargos setoriais 17,7%, custo da transmissão 8,1% e o custo da energia sim, 51,3%. Enquanto se coloca os tributos, principais tributos ICMS e Piscofins, esses respondem por 22,6%, os encargos setoriais passam a corresponder a 13,7%, o custo da transmissão 6,2% da tarifa do valor pago e o custo da energia 39,7% e a distribuição 17,8%. Em relação aos componentes financeiros, os valores referentes à reversão da RTE, que tiveram impacto relevante no atual reajuste, corresponderam a um efeito médio negativo de 2,69%, com destaque aos componentes financeiros da CDE Uso, do qual foi revertida a receita faturada para o período de 1º de julho de 2015 a 14 de agosto de 2015, totalizando um montante um pouco superior a R$ 1 milhão, já atualizado pela Selic. A conta de variação da parcela A, CVA, afeta a energia, que representou o impacto anual no atual reajuste de 1,64% negativo, e a superintendência destaca que a receita proveniente da aplicação de adicionais de bandeira tarifária vermelha e dos repasses da conta bandeira, que foi deduzida dos totais apurados pela CVA Energia, contribuiu para que a tarifa da Copra Aliança não sofresse um incremento adicional de 5%. A tabela 4 apresenta a consolidação dos componentes financeiros. A SGT destacou também na nota técnica 231 que a variação negativa de 6,18 contribuiu para que a tarifa B1 residencial evoluísse abaixo dos índices de inflação IGP-M e IPCA. Então, aquela vinha desde 2013 acelerando mais rápido do que a inflação, e aí a partir do último ciclo ele já fica um pouco mais aderente, e agora vem abaixo a inflação, subindo bastante, a tarifa caindo. A notícia um pouco ruim é que o patamar de tarifa fica superior àquelas que a gente já deliberou hoje, mas vem também no mesmo nível de algumas concessionárias e permissionárias com mercado menor. Então, a tarifa é mais ou menos dessa ordem mesmo, em R$ 521,06 por megawatt-hora. Em relação à CDE, o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras à Copra Aliança, em relação às competências de agosto de 2016 a julho de 2017, vai ser de R$ 264.415,60 mensais. Este valor já inclui o ajuste da diferença entre os valores previstos realizados entre agosto de 15 e julho de 2016. Diante do esposo que consta o processo 48.500.0010.84 de 2016 e de 60, voto pela emissão de resolução homologatória, com a minuta em anexa, a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual da Copra Aliança a vigorar a partir de 29 de agosto de 2016, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 6,18%, sendo menos 7,24 para os consumidores em alta tensão e menos 5,44 para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TURG e tarifa de energia TE, homologar em R$ 264.415,60 o valor mensal dos recursos da CDS repassado pelo Eletrobras, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Eu voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Eu proclamo que a diretora decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Cooperativa Aliança, a vigorar a partir de 29 de agosto de 2016, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 6,18%, sendo de menos 7,24% para os consumidores conectados em alta tensão e, em média, menos 5,44% para os conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso e de energia, homologar em R$ 264.415,00 o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela Eletrobras e a Cooper Aliança, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Próximo item.